E você? Vou ficar no quarto, sem fazer barulho e fingindo que não existo. Não deixe-me ir, Murph! Não! 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 Tem alguém ferido? Alguns feridos, mas não é nada grave. Abaixem esse carro! Meu amigo, por que tem um avião gigante no meio da pista? Agora deu caralho mesmo, viu? Deu a porra, fudeu foi tudo. A gente não vai falhar. Não interessa se ela é coroa, panela velha é a que faz comida boa. Oi, Dom. Como é que vai? Oi, Camille. Como é que vai? E aí, Dom? Vê o que passou no meu brancelho? Depois eu vou te mostrar a marca. Mônica! Uau! Que cheirinho! Que cheiro de piranha! Você quer mesmo viver em um mundo sem suco de polpa de fruta? É só isso! Aí, pega o dinheiro! Ai, que merda! O que tá fazendo? Pega tudo, moleque! Porra! Deu mole nessa, hein, Donald? Ai, 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 ai Vai dormir já? Eu tô passada, chocada. Darius. É uma festa maneira. É sim, cara. Suas entradas são bem aparentes. É o calvo? A tropa do calvo? É o calvo? Bolsonaro quer comer meu c... Ai, chavos, vai, chavinho, que vai do rosto, chavos, chavos. Ah, cê na manga. Vai, Neymar. Tu vai seguir batendo, Neymar, tu é cachorro, né? Por quê? Eu quero uma salada de su... Você só ganha comissão, né? É melhor que traficar. É. Como você ganha dinheiros? Eu vim do drogas. Amiguinho, fique longe da droga. Só venda. Fica parado aí não, peludão. Dá uma mãozinha, pô. Não, pode deixar que eu já tô melhorando. Moleque, eu arrepio até o c... do meu ânus. O que é que tá rolando? Ah, ela está em pé ali, não é nada demais. Não cai no sono, não, hein? Cedo ou tarde vai rolar alguma coisa. Mostra a bunda a mais, mostra a bunda a mais, mostra a bunda a mais! Ela não anda, ela desfila. Caralho, puta que pariu. Como que Deus conseguiu fazer isso aqui, mano? Sem salir do helo, pô. Mas o que porra é essa? Não me acha mais atraente que ela? Hã? O que foi? Por acaso é virgem? Não. Você atende os meus padrões. Hã? Vou facilitar as coisas pra você. Vem cá! Peraí! Nossa! Tão rápido assim? Então, como eu volto a ser a Jem? Como você faz isso? A Natasha por um tempo me colocava pra dormir. Me explica direito como isso funciona. Eu não tenho muita explicação pra isso. Oi, Grandal. Uma mulher dessas deixa qualquer Hulk calminha. Essa vai ser a minha melhor ficaria. Mas que saco, moleque! Eu vou quebrar tua cara! Temos que aprender a encarar com firmeza. Agora vá tomar um banho. Está fedendo a dragão. Eu não tenho nada com isso. Está desafinado. Arruma isso para mim. Roberto. Nós já fizemos muitas coisas. Nós já andamos de ônibus juntos. Já tivemos várias conversas sobre... Coisas de escola. Pelo menos já beijou ela? A gente já quase andou de mãos dadas, mas ela ficou sem graça. Porra, tu está de sacanagem. Isso... 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 Pode retirar a sua família, por favor? Sua recompensa ao reino do céu será maravilhosa. Para de falar. Como se eu fosse um monstro, minha vibe é sombria. Estou fazendo coisas que até Deus duvidaria. Mas você não duvida. O momento de sentir o poder da vida. Alguns momentos depois... Oi. Ei. Oi. Você está bem? Até agora estou sem entender nada. Até ontem estava tudo... Me dê uma razão para eu não mandar meu capanga arrancar sua cabeça. Que tal um truque de mágica? Eu vou fazer este lápis desaparecer. Desaparecer. Que piada velha. Neném. O que você é? Sou um demônio. Eita minha Nossa Senhora. É o demônio. É o demônio. É o demônio. Amo tanta a nossa relação. Fique ao meu lado, não quebre meu coração. Esses caras todos falsos, eu tenho você em mãos. Beba com moderação. Acho que minha vaca de bronze está mais feliz com a minha ausência. A Lady Ria é a sua esposa. Uma boa e honrada Lady do Vale. No Vale, os homens são ensinados a transar com ovelhas em vez de mulheres. Ah, mas isso aí é de lente, que é do interior e nunca comeu uma cabra. Tá certo, deixa pra lá. Sem detalhes. Sem detalhes, gente? O dinheiro que vocês colocaram no meu bolso? Sem detalhes. Vocês dois ficam dirigindo por aí como o titio do sorvete servindo drogas para a criançada que se comporta? Não, a gente não vende aqui. Você está surdo? Dracarys. Então queime! Quero ver você sofrer! Que queime! Esse é o dia de morrer! Que que queime! Esse céu vai viver! Mesmo com uma chama fiel, eu vou cavalizar você! Então queime! Você não entende! Não temos tempo! Eu... tempo! Ai, que medo! Quando a princesa Nymeria chegou em Dorne, com quem ela se casou? Com um homem. Não está preocupada com a sua posição? Eu gosto dessa posição, é bastante confortável. Puta que pariu, moleque! Que piada horrível, cara! Só para constar, eu não queria fazer isso. Eu sei tudo. Sabe de nada, inocente! Vocês eram mestiços perdidos. Mortos de fome e indisciplinados. Agora, são uma matilha de cães de caça. Satisfeitos e honrados para a caçada. Manda seu homem baixar a arma. Manda agora! Esvazia a porra da arma. Esvazia a porra da arma. Vamos embora. Vai nos matar como cães? Não. Não atirem cães. Atirem fascistas de meiaça. Ela reivindicou fortemente junto ao grande conselho e já tem o seu herdeiro homem. Há poucos minutos você anunciou o seu apoio ao Daymer. Se não conseguimos concordar sobre o herdeiro, como podemos... A minha mulher e o meu filho estão mortos. Foda-se, mano. Foda-se. O Hitchcock acharia um beco. Ai, a gente está arrasando. Deve ter um monte de gambás gambazando por aqui. Ah, é. Vamos fazer um bebê gambá. Eu não pedi para ser criado. Tava ruim. Agora parece que piorou. Você gosta desse jogo mesmo, hein? Não. Eu... Eu estou processando a empresa. E as evidências necessárias estão no jogo. Eu estou procurando os códigos. Eu queria não estar fechando para poder ouvir mais sobre isso. Isso é muito cuzona. Meu Deus, mano. Eu provavelmente faria o mesmo. Eu fui feita de outra pessoa. Eu não sou eu. Você é a única você que já existiu. Como assim? Eu estou entendendo nada. E se eu? Eu gostei, hein? Os homens andam por aí assim? É. Quer dizer... Os pais, sim. O Bill Cosby é o paisão da América. E eu te garanto que ele não usaria esse treco de mulher assim. Soldier Boy Quando eu vejo você A minha boca seca Não congela O sangue bebe De onde vem tanto poder E quando você me vê O teu sorriso brilha Tudo muda Me deseja Como eu desejo você E quando eu vejo você Oi, Chloe Quem é esse moleque? Mente Eu sou amigo do Sully O Sully não tem amigo Fiquei feliz só isso Olha o tempo Caraca, cara Eu estou no telefone Anda logo aí, cara Eu estou na ligação, não está vendo? Não fode, ô mané Mas fodeu, filho da puta Eu estou na ligação aqui Cara, desliga isso aí, mano Olha o tempo, soldado A humildade e honestidade Levarão à harmonia Alguma pergunta? O que é? Silêncio Mas a ca... Entendi Até que não é uma ideia É Opa Nossa, a garota ali Está flertando muito comigo Quem? Ela A mulher com boncada Ó, está flertando comigo Oi Letícia, né? Que merda é essa? O que que você fez? Nivelei o jogo Perfeitamente balanceada Tudo deveria ser assim também Sai da minha frente Ou alguém vai se machucar Acabou de vacilar Reage agora com ferro aqui na tua garganta Puta comigo, seu egoísta de merda Já chega Bora, vem tranquilo Ele contou que você andou na companhia do moço É, eu andei mesmo É Eu fui na casa grande e linda dele Aí eles me trataram com respeito, porra E o que você deu pra eles? Cocaína e drogas do galpão da empresa? Eu tenho que parecer indeciso Você entende? Indeciso Indeciso Em tudo Se eu não posso deixar o meu irmão usar a porra de uma camisa preta E que isso apareça no dele mesmo Se recompra Este é o verdadeiro teste Depende de você querer aceitar E se eu falhar? Você morre A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais Vou querer um copo d'água, por favor Por dez anos o nosso barco levou whisky seguindo pelo President Rhodes até Boston E agora nós não temos nada E você senta na nossa frente e pede um copo d'água Eu pedi água porque eu não bebo mais álcool De nenhum tipo Eu vou fazer um brinde Você vai homenagear o pobre povo de Miquelão Cujas vidas vocês desgraçados destruíram Você não vai sair desse bar até ter feito um brinde ao povo de Miquelão Tudo bem Eu tenho sido muito paciente diante das circunstâncias Mas você tem que sentar E me deixar ler meu jornal Eu não vou brindar com vocês Porque há quatro anos eu reneguei o amor Não Não É inexperiente Indisciplinado E Indigno Enquanto isso nos camarotes Por isso eu lhe dei o cem e tá de bom tamanho Eu preciso do dinheiro Meu nome é Ari e eu não tô nem aí Espera Espera E aí gostosa Não sei se eu vou pra lá ó Ou se eu vou pra lá ó O importante é que pra onde eu for vai dar errado Eu te acho super maneira e inteligentona E se você tiver afim eu queria te conhecer melhor E eu fiquei tipo tá ok beleza Acho que vai ser legal Eu estou feliz Isto é pra você Gosta de música gospel né? É De nada Glória a Deus A minha mensagem pro seu tio é essa Se ele não quiser vender meu ópio Eu vou vender pros judeus de East Boston Você quer começar uma porra de uma guerra? Com essa quantidade de ópio A balança do poder Vai vender em favor do leste Eu tenho contatos excelentes Com a família que manda em East Boston Depois que todos vocês tiverem aceitado Que devem nos tratar como iguais Acho que nossas famílias vão trabalhar muito bem juntas Tenham um bom dia Tô no portal do tempo Onde é que eu tô mané? Eu tava lá no Acre Mais antigo que o Noé Do Didino e você cu... Eu vou dar choque no seu sistema Ai meu Deus Agora todas nós temos namorados Vocês acreditam nisso? Eu não acredito no que eu ouvi Foi incumbida de vigiar a maleta Pois é, eu não posso tirar os olhos dela e de você Se é que esse é você mesmo Nossa, tira a mão de mim Onde está o ópio? Onde está o ópio? Ele está ali Ele está ali Eu consegui Eu consegui Que nojo Eu adoro chuva Eu adoro chuva É como se os anjos estivessem gozando da gente Se a missão fracassar, você morre Se a gente descobrir que passou informação falsa, você morre Eu só me fodo nessa merda Me solta! Socorro! Fecha a porta, escuro! Abre porra Pra me trair agora Jake, eu acho que você está pensando demais nisso Talvez, mas é um risco que eu não estou disposto a correr Você não está na minha equipe A Amy está fora Os caras estão me tirando Devia ter beijado logo, Dave Ela quer você Alvin, não está ajudando Não desista, Dave Vão embora, me deixem em paz Isso me lembra de um problema que eu queria falar com vocês Somos esquisitos Por acaso uma pessoa esquisita ousaria Brincou numa orelha só? Sim! Fala ai galera, estou aqui no final do vídeo Só para divulgar o meu contato comercial Lá você pode divulgar seu canal, cursos, aplicativos Quem não tem contato para negociarmos É só isso, valeu e tchauzinho! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau